Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos calhos Que as folhas bebam o palho Que o sol descurte que faz as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem perfeito Se a vida sobreviverá Que os ventos cantem nos calhos Que as folhas bebam o palho Que o sol descurte que faz as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Que faz tudo pra um bom melhor Chama, 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 chama Lá, 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 lá La, 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 la. Balance no A, no B, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu, meu prazer Meu corpo no meu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem minha paixão Dance, balance, dance Dance, meu bem Eu estou com você Não te troco por ninguém Dance, balance, dance Dance, meu bem Vem, eu estou com você Não te troco por ninguém Oh, yeah E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou com você e não te troco por ninguém.